Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vem sentar, supar Vai, vai Vai fuder ouvindo o céu e vai Vai, 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 vai De novo, de novo, de novo, de novo, pra trás da equipe De novo, a má tropa, de novo, pra trás da equipe De novo, a má tropa Não faz nem dez minutos, mas você quer toda hora De novo, pra trás da equipe, de novo, pra trás da equipe Ai, ai que delícia De novo para trás da equipe, de novo amado De novo para trás da equipe, de novo amado Não faz nem 10 minutos, mas você quer toda hora Toda hora nem 10 minutos, mas você quer toda hora De novo para trás da equipe, de novo amado De novo para trás da equipe, de novo amado Neu neutro, meu pentru, seu multo Só vou botar porque o meu nome é absurdo Seu puto, seu puto Só vou botar porque o meu nome é absurdo Ele vai te botar 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 Telefite, 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 Telefite Manda pra elas Telefite, Telefite, Telefite Telefite, Telefite